Não é todo nome limpo, papá, que tira carro financiado não, vice. Escoragem aí na casa de 800 pontos e olhe lá, viu? Tem que ter CNH pra poder financiar carro, porque sem CNH já complica também. Burocracia de banco no Brasil, papá. E outra coisa, vice, não vai inventar de financiar em 60 meses não, porque o banco dificulta mais ainda a situação. E se for francês e chinês usado em 60 meses sem entrada, isso é o precipício da morte. Tu vai ver o que é puxar dinheiro pra pagar mecânico, parcela. É a perreia de vida. No máximo 36,48 com entrada de 30%, aí tu consegue o veículo Banca Gigante no financiamento. Sai o Chape chamando meu talento, viu, papá? A Banca Gigante, forte abraço.